E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tô num dia aqui, mano, que a gente vai falar algumas verdades, responder algumas perguntas pra vocês sobre essa casa aqui, que no caso, mano, é a mansão 021, a casa em que eu aluguei no final do ano passado pra gravar vídeos aqui pra vocês. E agora, mano, cês sabem que a gente tem bastante companhia por aqui. A gente tem o Eduardo, que tá aqui há um tempo, e agora, mano, chegaram aqui a princesa MC, princesa Mila Vlogs, pra tá aqui conosco, Maria, Mari Crazy, Mari Louca, e Cristiano Ronaldo Jr., mano. Galera, vocês mandaram pra mim várias perguntas lá no Instagram a respeito da mansão 021, e eu quero pegar essas perguntas aqui, mano, sem classificar nada, e responder pra vocês o que vocês tão mais perguntando aqui. As perguntas tão aqui no meu celular, falando nisso, mano, cês tão vendo que esse aqui é um iPhone 11 Pro, mano. E galera, e galera, eu vou presentear um de vocês com esse celular aqui, novinho, na caixa. Eu já tô com o aparelho, eu já tô com esse celular aqui, e pra você participar é muito simples. Você tem que ir lá no meu Instagram, entrar na foto, que eu tô segurando ele desse jeito aqui, e seguir as regrinhas, que é marcar duas pessoas na foto, e seguir todas as pessoas que a página Prêmio do Mike tá seguindo. Tem tudo lá na foto, então se você quiser ganhar esse celularzão aqui, mano, é só ir lá e participar, velho. Que o celular aqui, mano, é top. Perfeito aí, ó, pra quem quer começar no YouTube, pra quem quer seguir carreira aí de blogueiro, blogueira, tá ligado? É pancada esse celular aqui. Agora a pergunta que eu tenho pra vocês, primeiro, vocês estão preparados pra gente responder essas perguntas? Sim, é. Pode mandar qualquer uma. Pode mandar qualquer uma. Tá devendo, Maria? Acho que ela tá devendo. Tá devendo. Só ela falou que não tá devendo. Tá devendo, hein, Maria? Tá. Aí tem, parça. Aí tem. Aí tem, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ali no fundo, que aqui no fundo, cês tá ligado que é o fundinho, na verdade, da última vez que a gente fez um vídeo aqui, eu, o Eduardo, a Maria e a princesa, a Ana de Cachoa, velho, todo mundo soltou a verdade aqui, então, mano... Ai, é verdade. Ô, Bila, você que se prepara, velho. Você que se prepara, velho. Tô me preparando aqui, viu? Meu Deus. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Qual será que foi a pergunta aí que mais mandaram aqui pra gente? A gente vai ver isso agora. Já vai deixando o dedão no like aqui, que eu sei que cês gostam desses vídeos também, apesar de não ser um vídeo de rotina aqui no canal. Eu sei que vocês gostam, que tá sempre saindo vídeo aqui, então, com certeza, cês vão curtir aqui as respostas. Ó, vamos pra primeira pergunta aqui. Vou selecionar uma. Pergunta do Dudu Passini. Um salve pro Dudu Passini, galera. A pergunta dele, as gurias que estão aí na sua casa vieram pra morar? A resposta é... Sim! Sim, sim. No começo, não foi, né? Elas vieram visitar aqui a gente e elas gostaram bastante daqui de Londrina, gostaram aqui da casa de gravação, da forma que a gente grava nossos vídeos. Eu acabei fazendo um convite pra elas aí, pra elas tá passando mais tempo aqui e morando na casa. Então, elas vieram pra morar. Agora, a Camis, que a gente não sabe ainda, né, Camis? Porque a Camis, ela tem o pai dela em São Paulo, né, Camis? É. E sua mãe tá na... Na Bahia. Na Bahia, entendeu? Tá tudo dividido. Então, mano... Tá, senhor! Já... A gente não sabe ainda, mas comenta aí o que cês acham, que se a Camis deveria morar aqui ou não. O que cês acham, cês deixem aí nos comentários, beleza? Ó, a próxima pergunta o Eduardo selecionou aqui. Qual que é, Eduardo? É do Felipe Araújo 4. Salve aí pro Felipe. Quem vai estar na mansão 021? Boa pergunta, rapaziada. Tipo, como vocês sabem, nesse último ano eu acabei morando sozinho aqui na casa, né? O Eduardo apareceu aqui com a gente, né? Na verdade, não sei se foi você ou a Camila que apareceu primeiro agora. Boa! Agora tá a pergunta, hein? Foi eu, foi eu. Será, Camila? Eu acho que foi eu. Eu acho que foi a Camila, hein, velho? Então foi a Camis. Eu acho que foi a Camis, hein, mano? Será? Não, foi eu, pô. Porque a primeira vez que ela veio pra cá eu tava aqui já. Será que é isso? Não! Ó! Ou foi eu? O negócio é o seguinte, mano. Vai tá todo mundo, tá ligado? Vai tá a Maria, vai tá a Camis, vai tá eu, vai tá o Eduardo, vai tá a Princesa, vai tá a Amandinha, vai tá o Ian. Eles não tão aqui. E vai tá todo mundo aqui. Como é bastante gente, provavelmente vai ser meio difícil tá todo mundo assim sempre no mesmo vídeo, não é mesmo? Mas eles que vão tá por aqui com a gente nesse momento. Quem sabe esse time não vai aumentar aí ao longo do tempo, não é mesmo? Ó, tem uma pergunta aqui do Lou Giovanni. Você pretende namorar a Princesa? Você e ela dá certinho. Aí, rapaziada, mano, eu não pretendo, tá ligado? Você pretende, Princesa? Não! Eu não pretendo porque o negócio é o seguinte, galera. Ela grava aqui com a gente, né? E todo relacionamento chegando a um fim, tá ligado? E o que eu quero construir aqui entre eu e ela é uma... Um macamosra? O que eu quero construir aqui entre a gente é uma amizade forte e duradoura. Uma amizade que dure vários anos, que dure muitos anos, que se Deus quiser, que dure a vida toda. E o relacionamento, eu acho que, tipo assim, é pra vida toda também. Só que, quando esse relacionamento você já não teve, que acabou. Ah, pode, todos, todos. Quando esse relacionamento eu já não tive, que acabou, tá ligado? Mano, então, tipo, é complicado, né, galera? Vamos pra próxima pergunta aqui. Olha essa pergunta aí, ó. Ó, essa aqui, você quer fazer essa pergunta e responder? Lê aqui, lê que é melhor. Lê que é melhor, entendeu? Você e a Maria já ficaram? Então, rapaziada, essa pergunta, tem muita gente que tá me mandando, mano. Eu acho que não sei, mano. Não sei se vocês devem responder a verdade. Não, eu acho que eu não sei. Tá ligado? Então, né, mano? Não, né? Não, né? Não. Então, tá, mano. Agora, a pergunta aqui que você vai saber responder pra mim. Vou colocar a Camis nessa pergunta aqui, porque a Camis vai pegar, mano. Vai, não sei, vai, vai que elas compram roupa Camis, né? Mas, hein, quem que é o mais bagunceiro da casa? É o Ian e a Maria. É... Mas já tem assumido, já tem assumido. A princesa tá ficando com o Rian, no caso, é o Ian. Mano, eu não sei, ela fala que não. Que não sabe quem. O Ian fala que não. Mas você lembra que a gente seguiu eles com drone lá na praia? Com drone, né? Que foi aquele? E tava mó negócio, mano, sei lá. Não, ó, nem casal em lua de mel fica chacoalhando o outro daquele jeito na beira do mar. Não, ela tá só funk, não é? Jogando aguinha um no outro solo. Ah, sei não, hein? Não. Tá vendo? Você tem que aprender com o Ian. Não, sei não. Tá vendo? Você tem que aprender com o Ian. Você é conquistador? É. Ah, eu sou golpista, mano. É, mas vai, mas vai, já foi dado, viu? Próxima pergunta aqui. Quando vai sair o vídeo do carro novo? É o seu, Eduardo? Quando vai sair o vídeo do seu carro novo, Eduardo? Em janeiro. E o seu em 3 milhões, que eu já tô jogando aqui. Seu em janeiro? Você tá prometendo mesmo? Em janeiro, você vai comprar um carro novo? Eu vou comprar um carrão? Vou. A princesa falou que também quer lançar um carro novo. Eu vou lançar um carro novo também, gente. Eu também vou. Você também? Uhum. A Camis tem que usar uma bicicleta nova. A Camis tem que usar uma bicicleta nova. Ela poderia lançar o carro novo também, mano. A gente ajudaria ela a trabalhar bastante pra conseguir. Não, ela é menor. Ela não pode dirigir ainda. Só que ela ainda não completou 18 anos. Mas não quer dizer que a Camis também não possa dirigir, né? É. Não quer dizer que você não possa ter um carro. Aqui é tudo fora da linha. E você? Você já comprou o seu e não quer falar, né? Eu ainda não comprei, galera. Inclusive, eu tô, tipo, pesquisando ainda, sabe? Eu só vou comprar quando o canal atingir 13 milhões de inscritos. Eu não vou comprar antes e guardar na garagem. Não vou fazer esse tipo de novelinha, tipo, pra cima de vocês. Porque eu não vou conseguir comprar o carro que tá por vir no canal e ficar quietinho com ele guardado ou criando poeira ali na garagem, não. Na hora que ele vir, mano, vai vir com tudo, tá ligado? Vai vir com tudo. Você já tem ele em mente, mais ou menos? Eu tenho. Mas isso vamos deixar pra um vídeo aí de busca do carro novo, né? Já que eu faço 200 vídeos procurando o carro novo. É, tem que fazer, é mesmo. Eu tenho... Me resta mais 170. É aquele bar, né? Eu já sei qual que é. Sabe nada. Sei. Sabe nada. Eu não comprei. Não tem como você saber. Mas você já me falou que você que tava querendo. Não sabe. Ele falou, viu? Não sabe. Falei, Eduardo. Eu já trolei o Eduardo com isso aí também. Falei que ia comprar uma coisa e comprei outra. Ele falou que você vai comprar um Fusca. Um Fusca. Isso. Ele falou que eu vou comprar uma Brasília pra fazer drift. É uma boa ideia, Maria? Quem apoia, galera? Comentei aqui, ó. Uma Brasília pra fazer drift, entendeu? Pergunta do Felipão Pires. Tá comendo alguém, pelo menos? Não. Não. Pergunta aqui, ó. Do Fulvi. Que dia a MC Princesa vai lançar uma música? É mesmo. Qual a próxima? Eu não canto mais, gente. Mas eu acho que a gente tinha que investir nisso aí em você, Princesa. Eu acho que ela conseguiu. E é uma música que tá lançando só o 021. Mano, com certeza, velho. Com certeza. Deixem aí nos comentários. Vocês que mandam. Eu não mando em nada, não. Qual que seria a música? Deveu uma letra em mente aqui? Ai, eu já sei. Todos aqui já sabem. Eu sei uma letra, mano. A pergunta aqui que eu acho que vale pra o Eduardo. Quer ler, Camis? Já tararicou um amigo? Já, Eduardo? Nunca. Imagina. Eduardo. Nunca. Pergunta aqui que eu acho que é pra mim, hein? Vocês vão dormir na casa dos seus pais quando a casa estiver pronta? Bom, eu vou. Mas se caso eles precisar de algum dia dormir lá também, sem problema, né, galera? Mas a intenção, mano, é que a casa dos meus pais seja dos meus pais. Isso aqui é uma casa de gravação. Então aqui vai estar sempre o pessoal que grava comigo. E já pensou, coitado dos meus pais todos os dias, essa tropa lá em casa. Meu Deus. Eu já não aguento a mãe, não. Nossa senhora não aguenta. E aí, coitada, vai direto pro céu, sem que a casa é nem uma corvinha. É, mas é difícil. Vai, tipo assim, de foguete, né? De foguete, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Cremoso. Cremoso, underline, Luquinha. Mano, vocês têm uns nomes... Que loucura, Luquinha, Luquinha. Cremoso. Cadê a XJ? A XJ? Nossa. Manda salve pra Cianorte. Salve pra Cianorte. A XJ, galera, foi pintada. O Bochecha Pinturas, o Instagram dele tá aqui, pintou ela já. E eu só tô esperando o Paulinho, que é o mecânico oficial aqui do canal, retornar de uma viagem que ele tá fazendo, uma corrida. O Paulinho é mecânico de corrida mesmo, é profissional. Pique e trago. Pique não, é interago. E a cor é um segredo de estado, tá ligado? Legítimo, que vocês vão saber em breve. O Paulinho volta dia 10, e depois do dia 10 vai vir a nova XJ6, depois do dia 10. Perguntaram aqui, o J. Clayson G. Rocha, tem vaga pra mais um? Sempre tem, aqui é igual coração de mãe, mano. Sempre cabe mais um, não é verdade? Sempre cabe mais um. Como conheceu o Eduardo? Eu não lembro quando eu conheci o Eduardo, acho que eu conheci ele salvando a vida dele em algum lugar. Sempre ele tá em perigo. Ele devia cantar na aricana alguém, então ele vai separar a arica. Foi louco, Eduardo. Foi, Eduardo. E eu acho que ele devia, eu fui salvar a vida dele em algum lugar. Na rua do grau, acho. E outra pergunta, isso, acho que foi, é, talvez. Talvez, é. E como está sendo morar com mais duas mulheres? Mano, tá sendo legal, sabe? Tá sendo da hora e eu acho que, tipo assim, a gente tem muita experiência a trocar. Tá sendo um negócio da hora, acho que até o momento a gente conseguiu separar bem. Eu acho que ninguém tá invadindo a privacidade do outro, né? Tipo, até agora acho que elas não me viram andando de cueca pela casa. E eu também não vi elas andando de calcinha pela casa. Só quando elas estão tirando foto, né? Mas de resto, agora eu pergunto. Não sei o que tá do outro lado. Você ia achar ruim? Tá ligado? Essa é a pergunta. Você ia achar ruim? Te ver tirando foto de calcinha? É. Não, de calcinha eu ia achar ruim. Imagina a cena. Imagina. Olha a pergunta pra você aqui. Pra mim? Lê pra ela, princesa. Lê essa pergunta aqui. Meu Deus. Quem a Maria quer namorar? Quem a Maria quer namorar? Quem eu quero namorar? É. A boca do caixa. A boca do caixa? Não, você fica só falando com a sua telarinha. Eu quero namorar a boca do caixa. Entendeu? É a boca preferida. Caramba, mano. Vocês são zica, velho. O golpe tá aí, né? É quem quer. Vamos aqui, ó. Última perguntinha. Quem é o mais provável? Ó, a pergunta do Guto Off. Quem é o mais provável trair? Não tem sentido. A pão não tem sentido correto. Não sei, eu acho que... Trair namorado, né? Trair amigos, amigas, namorados. Não, eu sou não. Não, eu sou não. Não, eu não. Bom, rapaziada. Esse foi o nosso perguntas e respostas. Respostas e perguntas de hoje. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos igual esse, comenta aqui abaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Deixa o likeão também que ajuda a gente demais. E bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima linha. É nóis. Valeu. E fui! E fui!